Música Ah, como é isso? Iribeinha Adoro, na verdade Sejam bem-vindos ao canal, outro vídeo No vídeo de hoje A gente vai Eu expliquei porque ela não entendeu, gente Eu vou tentar explicar pra vocês, será que vai dar certo Vai, tenta Ó, é o seguinte, a gente vai Fazer uma playlist de brega funk Com base de outras playlists Como que tu vai fazer isso? A gente vai escolher uma playlist Na top do Spotify E a gente vai selecionar na hora Dez músicas, então a gente vai colocar dez músicas E há que alguma dançar Alguma, tanto faz, pode ser só ela Ou só eu Do understand? Tá, entendi, tá Vamos fazer uma rodada de treinamento pra ver se eu entendi Então Nós temos a panelinha E eu tô cortando a cebola Ela é DJ Tá colocando música E estamos fazendo um Yakisoba Esse garrafão aqui Porque ele é bem Yakisoba Lá Mas é besta Que garrafa Japones Japones Eu ponho aqui o Shidenbox Vem Yakisoba Hein? Porque na China também tem, né amiga? Mas aí tipo, deve ser macarrão chinês Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ixi Sem prática Eu ia tentar mais tempo na água, né? Provavelmente Porque pra ficar Oh meu Deus Ela simplesmente me espirrou Água fervente Em mim Ela falou Queima essa vadinha Ah, tá, tá Tá começando Tá começando Desculpa Nenhum cara Nunca não fez tão trouxa assim Igual agora A gente comeu Sushi E agora a gente vai comer Yakisoba Tá ficando, ó O macarrão Vai Yes Agora vamos assassinar essas chileirinhas Tradução do serial killer Tradução do serial killer Vamos lá O humor Morreu uma pecaja Oh meu Deus De rebeldes, cara É porque a lenda urbana Assistia lenda urbana, amiga Assistia Oh meu Deus, graças a Deus Ah Ah Não tem a lenda Farofa Oh, isso Farofa Não é bem isso Lembra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Só você Abaixar Música Vamos lá Por isso que a gente é amiga, sabe? Porque você, assim, me ensina como ser gente Fazer as coisas de direito, entendeu? Tipo, a palhaça não sabe nem cortar o meu cebola Cebola você sabe, amiga Tem que motivar, né, galera Socorro, socorro Ai, com dor do cabelo Eu também Normal, né? Sei lá, é porque eu, amiga, eu prefiro, tipo, ele Assim, um pouquinho mais cru, mas, tipo Se você achar que não, tá bom, coloca mais um pouco Porque eu não me importo Tipo, eu como do outro jeito também, mas, tipo É o jeito que eu gosto Calma aí, me nervosa Ó, e um pra cada um agora Vamos ver que estudou mais rápido? Calma Tá, peraí Challenge Calma Ah, você tá maior Ah, mano, tá Ficou demais o negócio, né? Teve, né, gente? Depois eu cantando a outra hora Prática Ele tá fazendo uma remix Ele tá fazendo uma remix Tchau, tchau, tchau Tchau Lembra a gente da dança do serial killer? É Entendeu? Carrots Todos os vídeos da Amanda estão indo Do canal só na cozinha Você assistiu meus vídeos? Já, mãe É sério? Eu tenho um amigo Eu curto tudo Caramba amiga, eu não sabia, obrigada cara Não me dá ajuda, não me dá ajuda Não me valoriza como amiga superfã Gente, eu não sabia cara Ai amiga, obrigada cara Ai que fofa gente Tá suave Tá suave na nave Gente, eu fui a Amanda onde? Eu fui a Amanda no trem, e agora? Como é que faz pra tirar? No trem ou no metrô Atenção vegano, cenas fortes Cenas fortíssimas Oh my gosh E o Leo, não ganhou um pedacito? Oh meu bebê, perdoa Oh meu Deus, perdoa, perdoa Foda Foda bagarai Polho Cenoura Frango Primeira vez pra fazer minha pessoa, gente Ela tava o maior sucesso aqui Esses dois negocinhos Foda 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 Bom dia, gente Agora são exatamente meio dia Meio dia já, amiga? É Calma São muito E nós vamos cozinhar novamente Hoje nós vamos fazer misto quente Amiga, eu nunca dançava com misto quente Amiga, eu nunca dançava com misto quente Amiga, eu nunca dança com misto quente Amiga, eu nunca dança com misto quente Amiga, eu nunca dança com misto quente Magnificação Vamos levar Bên de Chico sche Ś liedz É